Vamos então ao primeiro laureado da noite, João Miguel Silva, vencedor da categoria de Oboé de nível médio. Ele vai interpretar o primeiro andamento do concerto para Oboé em Dó Maior de Mozart. Dirige a Orquestra Gobenquian o maestro Jean-Marc de Ruffin. Orquestra Gobenquian Orquestra Gobenquian Orquestra Gobenquian O que é isso? 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 O que é isso?